Prendeu e conseguiu o drible o Igor Julião. Agora vem lançamento para a área, buscando o Fred, agora sobrou no Sobis, bateu! Gol do Fluminense! Rafael Sobis, camisa 26! Na jogada do Igor Julião, ele inicia, deixa para o Eduardo que levanta para a área, o corte do Wallace. A bola foi nos pés do Rafael Sobis, que dominou, soltou a bomba, não deu para o Felipe, Sobis comemora, abre o placar do Fla-Flu, 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. A assistência é melhor, é impossível, o Wallace foi fazer o corte e deu a assistência, deu o passe perfeito para a conclusão. Tocou na frente, boa bola para o Elias, chega em velocidade, invade a área, tocou! Gol do Flamengo! Elias, camisa número 8! O Flamengo empata o jogo, empata o Fla-Flu, Elias, no contra-ataque do Flamengo. O Hernani tocou para o Elias, o Elias botou na frente, foi rápido, mesmo acompanhado pelo Digão, chegou na área e tocou na saída do Diego Cavalieri. Léo Moura dominou, tenta partir, deu uma caneta para cima do Eduardo, Léo Moura no cruzamento, desvio do Hernani! Gol do Flamengo! Hernani, camisa número 9! E ele mostra o número nas costas. O centroavante, camisa 9, Hernani, numa jogadaça do Léo Moura. Colocou a bola por entre as pernas do Eduardo e fez o cruzamento, um toque sutil do Hernani para mandar para a rede. De novo, o drible do Léo Moura. Passou pelo Eduardo, perseguido pelo Carlinhos, não conseguiu chegar. O Léo Moura cruzou e o toque do Hernani! E o Flamengo vira o jogo, o Flamengo vira o Fla-Flu, faz 2 a 1 para cima do Fluminense. Bola vem no Léo Moura, ajeitou, levantou para a área, o desvio vai sobrar, vem o chute cruzado do Gabriel, furou o Fred, tem a chance aí do Flamengo, a bola vai entrando! Gol! O do Flamengo! Hernani! Camisa número 9! Brigou lá dentro da área, vamos rever, chega o Gabriel, bate o Fred Fura, vem o André Santos, o Hernani chuta, a bola vai entrando de mansinho! Não sei se essa bola não resvalou também ali no André Santos, antes de entrar, mansamente para o fundo do gol! Gol do Hernani, na hora que o André Santos limpou a jogada e ia concluir, veio o biquinho por trás do Hernani e faz o gol. Fred foi tentar cortar a jogada e permitiu, errou, e permitiu a chegada do Hernani. Do André Santos, quem vem por trás e faz a conclusão final, é o Hernani. A vitória do Flamengo, o Fluminense tenta diminuir, Jean dentro da área, ajeitou, vem o chute, no Sobis no canto, entrou! Gol! O do Fluminense! No fimzinho do jogo, o Fluminense diminui, chute do Sobis, o Felipe tentou fazer a defesa, aí você revê, o Jean ajeitou, o Sobis bateu forte, Felipe desvia, a bola vai na trave, volta no Felipe e acaba entrando de mansinho. Diminui no final do jogo o Fluminense, mas apita o Luiz Flávio Oliveira, termina o jogo no Maracanã, a vitória é do Flamengo, 3 a 2, pra cima do Fluminense.